Soudal. Soudal lança Soudabond Easy. Fácil colagem, fácil preenchimento. Soudabond Easy. Rápido e seguro. Engenhoso e limpo. Soudabond Easy é a solução para a colagem de painéis de gesso de isolamento. Soudabond Easy. Não magou mais as suas costas a transportar pesados sacos de pó. Uma simples lata de Soudabond Easy faz o mesmo trabalho de um saco de adesivo em pó de 25 kg. Acabou a difícil tarefa de preparar o adesivo em pó. Soudabond Easy está pronto a usar imediatamente. Uma lata de Soudabond Easy permite a colagem de 14 m² de painéis de gesso ou de isolamento. Pronto a rebocar ou pintar em 1 hora. Resulta em 30% ou mais em poupança de tempo. Soudabond Easy. Fácil colagem, fácil preenchimento. Soudabond Easy é a solução para a colagem de painéis de gesso de isolamento. Soudabond Easy tem uma aplicação muito fácil. Extrair o adesivo. Esperar cerca de 4 minutos e depois pressionar o painel à superfície durante 1 minuto. Deixar durante 60 minutos e então poderá pintar ou rebocar a superfície. Soudabond Easy. Fácil colagem, fácil preenchimento. Adesivo de PU de cura rápida. Pronto a usar e poupa tempo. Não magou mais as suas costas a transportar pesados sacos de pó. Uma simples lata de Soudabond Easy faz o mesmo trabalho de um saco adesivo em pó de 25 kg. Pode ser utilizado em todo o tipo de materiais de construção. Pronto a rebocar ou pintar em 1 hora. Soudabond Easy. Fácil colagem, fácil preenchimento.